Mas agora deixa eu fazer uma pergunta pra você que tá assistindo agora o nosso programa. Você costuma fazer as sobrancelhas? Você faz? Se a resposta for sim, e eu acredito que você é uma mulher que se cuida também, você é um homem também que gosta de ficar com a sobrancelha arrumada, você adora um salão de beleza, né? Você vai no salão de beleza quando quer fazer isso. Quer fazer a sobrancelha? Vai no salão de beleza. Agora imagine você fazer as sobrancelhas na calçada de uma das avenidas mais movimentadas do Recife, a Côndo da Boa Vista. Você imagina isso? Pois é, tem, viu? A Chirlene Araújo é design de sobrancelha e ela atende por dia na calçada cerca de 40 pessoas. A maioria é clientela fiel. Vai, faz a sobrancelha e depois volta por lá, viu? E de vez em quando tem fila de atendimento. Veja a reportagem. Maria Eduarda é aquela cliente fiel. Há um ano descobriu o talento da design de sobrancelhas Chirlene Araújo. Desde então, não abre mão da profissional. Uma amiga minha me indicou, fez vale a pena, eu fiz na rua, será que vale mesmo? Aí eu meti a cara e fui, vale super a pena. Porque você vai em qualquer canto e as pessoas afiam a sobrancelha, faz do jeito que quer. Mas ela super respeita o modelo, faz do jeito que você quer e vale a pena vir aqui. Mas olha só que curioso o local que a Chirlene trabalha. O escritório, o estúdio dela é em via pública. Isso mesmo. Ela atende as clientes na calçada da Avenida Conde da Boa Vista. A profissão de design de sobrancelhas surgiu pela necessidade de sustento. Depois de perder o emprego com carteira assinada de auxiliar administrativa, ela resolveu fazer um curso na área. Após finalizar, apostou no atendimento das clientes em uma das avenidas mais movimentadas do Recife. E por não ter aquele custo extra do espaço. Eu trabalhava como auxiliar administrativo, houve o desligamento. Passei um ano fazendo cursos na área de construção, porque eu gostava muito. Mas não tive nenhuma oportunidade e, numa inspiração divina, com certeza foi, me veio a mente fazer um curso de design de sobrancelha. Nunca tinha feito nada na área da beleza e resolvi apostar. Foi um curso rápido e, quando eu saí da instituição, já me sentei totalmente preparada para começar. E pus a cara, botei a plaquinha, o guarda-sol foi o suficiente, a cadeira, comecei a atender e deu tudo certo. Me garanto, eu aproveitei bem o curso, teve muita prática e, como eu falei, já saí do curso preparada. A frase também foi uma inspiração divina também, porque antes eu não tinha uma placa maior. Eu conciliava a bijou com a sobrancelha, mas ninguém nem via direito. Aí as pessoas precisam de confiança, com uma coisa nova, na calçada, ninguém dava valor. Então eu pensei também nessa frase para ficar mais convidativa e, realmente, o serviço faz jus à frase. Aqui, ela se preocupa com toda a higiene. Usa luva, prende o cabelo, faz toda a esterilização das pinças. Mas ela também usa o método de tirar a sobrancelha com a linha. A qualidade do serviço é garantida. Tanto é que Shirlene atende cerca de 40 pessoas por dia e tem mais de 50 clientes fixas, como Maria Helena. Muito rápida também. Se você vir aqui para a semana, vai estar ali a fila de tanta gente. No sábado, o povo vem já sabendo o que vai esperar. Mas sai tudo feliz, porque ela é perfeita. O preço acessível a partir de R$ 10,00 também atrai a clientela, que faz fila para ser atendida. A primeira vez que Marcos procurou o Shirlene foi justamente pelo preço bom. Mas não é que depois viu que ela também faz jus ao que está escrito na camiseta? Eu me garanto fazendo a sua sobrancelha. O primeiro que me atraiu foi o preço, que é bem acessível. Aí eu vou tentar. Quando eu fiz a primeira vez, virei cliente. Você não liga por ser aqui no meio da rua? Se tivesse um ambiente mais, digamos, agradável, seria bem melhor. Mas, como eu disse, eu venho pelo trabalho dela. O trabalho dela é tão bom que eu nem ligo de estar no ambiente. Mas claro que o ambiente também ajuda. Se tivesse um ambiente mais agradável, acredito que até atraria mais clientela para ela. São poucas pessoas que sentem preconceito por eu estar na rua. Eles desvalorizam o trabalho do ambulante, dizendo que é de baixa qualidade, que nós passamos a perna, queremos ganhar mais do que o correto. Mas aqui o serviço é barato, é de qualidade. E em alguns lugares eu faço até melhor do que em alguns salões, para falar a verdade. Muitos clientes chegam aqui se queixando que foi em um salão, pagou caro e não saiu tão bom quanto aqui. Dona Vera, por exemplo, é cliente nova. Veio por indicação da irmã, que fez aquela propaganda da design de sobrancelhas. Ela tem know-how na história. A história dela é bonita, né? Ela estava desempregada e o pessoal, pelo que eu estou vendo, as pessoas que vêm aqui não têm nenhum preconceito de ficar fazendo aqui. E eu também. E achei interessante ela tornar-se profissional em uma área de visitação pública, que é um trânsito o tempo todo, né? E ganhar de uma forma honesta o dinheirinho dela. Eu acho isso muito bonito. Agora fica aquela pergunta. A design de sobrancelhas gostaria de sair daqui? Você trocaria aqui por um estúdio, um escritório? Trocaria só quando eu tiver o curso de fazer a definitiva. Aí eu trocaria. Eu quero descontrar o seu escritório aqui na Coisa do Banco. Enquanto é por aqui. Quem sabe mais para frente, em pouco tempo, a Shirlene lá no Monte, negócio próprio, tem o salão dela. Mas por enquanto, pelo que a gente está vendo, a clientela fiel vai, depois volta, indica, uma irmã indica a outra irmã, um amigo indica a outra amigo. E assim ela vai. Quando a Lilian sentou ali, eu pensei que ela fosse fazer também. Mas acho que ela está sempre arrumada ali. Tenho certeza que antes de fazer, ela já estava com a sobrancelha feita, toda arrumada. Mas olha, então, parabéns a Shirlene por fazer esse trabalho, por ter um trabalho reconhecido e por ter a clientela fiel. Porque isso é mais importante. Porque se ela fosse ruim, se o trabalho dela fosse ruim, ela não estaria com fila de pessoas tentando atendimento no final de semana. E com tanta indicação assim que está acontecendo aí. Parabéns a Shirlene.